E o babado da vez é a nova Last Dance do Taco de galera Taco e Code se juntaram, fizeram postagens no Twitter que já causaram muita polêmica Na moral, todo mundo que gosta de CSGO e que é brasileiro e também quem não é brasileiro Tá comentando a respeito dessa nova Last Dance do Taco e do Code Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, então solta a vinheta E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop Temos também algo especial para todos os espectadores Com código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito Bom, vamos lá galera, primeiramente, o que é que eu tenho a dizer? Esse final de semana eu tava viajando, então eu não tava a par aí de tudo que tava acontecendo Mas eu cheguei aqui em casa e eu percebi que o rebuliço é grande, na verdade é bem maior do que eu tava pensando Antes de qualquer coisa, vamos só relembrar o passado galera Os únicos brasileiros vencedores de Major do CSGO são esses 5 aí O Fallen, Fer, Code, Taco e FNX Eles ganharam os títulos aí em 2016 pela SK Gaming e depois Luminosity Gaming Porém nunca mais ganharam nenhum Major juntos E como todo mundo sabe há pouco tempo aí, o Fallen, o Fer, o FNX, junto com o Boltz e o Vini Formaram o Last Dance, que acabou sendo contratado aí pela Imperial e Sports e agora tão jogando demais juntos Porém, o Taco e o Code, que foram sim chamados lá pra fazer parte do Last Dance, não se interessaram pelos convites Vou entrar em mais detalhes mais pra frente do vídeo E até então, o Taco tava jogando pela Godsent e o Code na Zero Zero Nation Mas essa postagem aqui no Twitter da Zero Zero Nation chamou a atenção do mundo inteiro Essa postagem aconteceu logo depois do Code Zera atualizar a foto de perfil dele Colocando aí uma foto das costas do Michael Jordan usando a camisa 23 no Chicago Bulls E ao mesmo tempo, o Taco postou a foto do Pippen Pra quem não assistiu a série do Netflix aí, Last Dance Basicamente, o Jordan e o Pippen eram inseparáveis Era a dupla de ouro do Chicago Bulls E marcaram muitos pontos, marcaram a história realmente Então esse post sugeria o quê? A Code está de volta Mas isso gerou uma polêmica gigantesca, galera Logo que saiu essa foto, no Twitter da Imperial surgiu um Pode copiar, só não faz igual Ou seja, farpas pesadas E no meio disso tudo, o Phelps aparentemente meio que vazou em live Qual que seria essa nova line aí da Zero Zero Nation Um novo Last Dance Acho que o time novo da Zero Zero vai dar bom Eu acho que vai, mano Você pega o de taco, lá tudo mal de trás Eu acho que só falta um cara que tem um pouco mais de agressividade ali, né Tem alguém muito agressivo ali, mas também não é um ponto tão determinante assim, eu acho E faz muito sentido isso que o Phelps falou, galera Simplesmente porque aqui no time da Zero Zero Nation Já estão aí no banco os outros três integrantes da RK, o VSM e o Malbis Continuam aqui na HLTV, o Coldzera e o Try E é muito provável que role realmente essa fusão entre Zero Zero Nation e Godsend Contratação de alguns players aqui da Godsend Pra formar aí o que seria o segundo Last Dance brasileiro Claro, isso aqui fica muito confuso, muita gente tá comentando que não existe Last Dance sem o Fallen Que o maior de todos seria o Fallen, né O Jordan seria o Fallen Porém o Coldzera também marcou muito a história, galera Em questão de títulos pessoais, o Coldzera tem mais do que o Fallen Já que o Coldzera foi duas vezes melhor do mundo De qualquer forma, eu quero muito ver essa polêmica Eu tô louco pra ver Taco e Coldzera Versus FallenFair e FNX no Major do Rio 2022 Seria inimaginável, seria épico, na verdade será épico E muitos rumores da contratação de alguns players já estavam rolando aqui no site Dust2 Que é basicamente um site oficial da HLTV no Brasil Que reporta todos os tipos de notícias em relação ao cenário profissional de CSGO Já que rolou notícia aí que o DRK deixou o time titular da Zero Zero Nation VSM também foi pro banco da Zero Zero Nation O Malbis também apareceu no banco Eu não sei desses três se algum vai continuar no banco Ou se todos vão acabar saindo do time Não tenho 100% certeza de nada Se vocês souberem qualquer notícia quentinha, mandem nos comentários E também rolou notícia aí no começo do mês Que a Zero Zero Nation estava mirando quatro players aí da GodSense E também a comissão do time, né? Esses quatro players sendo aí o Lato, o Bartim, o Dumal e o Taco Porém essa line não foi confirmada Porque existe uma segunda possível line Onde seria Taco Coldzera, Lato, Dumal e o Tri Que já tá na Zero Zero Nation mesmo Ficaria por lá jogando Mais cedo na sua stream o Coldzera foi perguntado Por que que ele não se juntou ao Last Dance Que hoje é o Imperial E essa foi a resposta dele Vocês acham que eu não escolhi porque eu não quis, cara? Mas infelizmente temos caminhos diferentes, tá ligado? Tinha outros planos Tava querendo morar com a minha família Estou querendo morar com a minha família Então muitas coisas são diferentes pra que os caras alinearem, poxa E eu não tava a fim de morar no NA Tive uma oportunidade de vida aqui que poucos teriam Não foi porque não quis, entendeu? Foi porque as coisas não alinharam Infelizmente, velho Eu achei bem tranquila a explicação do Coldzera Realmente faz sentido Agora que apareceu a oportunidade dele jogar junto com o Taco Eu acho que ele ficou feliz O Taco também postou algumas respostas A respeito de não ter entrado pro Last Dance do Fallen Falando que ele tava numa fase diferente, na carreira Achou a ideia muito legal, mas não pensou nessa opção Porém, basicamente, ficou nisso Eu acredito que o Taco não queria deixar a line Que ele já tava acostumado a jogar ali na God Sand E agora faz muito sentido Três jogadores da God Sand realmente irem para a 0-0 Nation Jogar junto com o Coldz e com o Tryz E seriam eles aí, então, o Taco, o do mal e o lá Eu sinceramente acho que isso aqui é uma estratégia de marketing, galera Até a Globo já tá postando aí a respeito do 0-0 Nation Que seria o segundo Last Dance Simplesmente esse assunto hypou demais Quando era o Fallen e a galera lá falando sobre isso Então é óbvio que vai hypar de novo Quando o Coldz e o Taco estiverem falando a respeito do assunto E isso traz um marketing pro time da 0-0 Nation Independente se venha pessoas xingando e tal Isso atrás pessoas gera um hype E não tem como isso ser negativo de jeito nenhum pro time É a atenção que eles tão ganhando no mundo inteiro E eu quero saber o que você acha disso Usa a barra de comentários Conversem Eu vou fazer mais vídeos sobre o assunto Eu tô muito hypado Eu acho que tem dois tipos de pessoas, né? Tem a galera que sempre vai falar Que não existe Last Dance sem o Fallen Que o Fallen é o maior do cenário E tem muita gente que vai falar Pô, mas o Coldz também fez história O Coldz também ganhou os dois meios E o Coldz levou duas vezes o título de melhor do mundo Tem muita gente que acha que o Coldz é o melhor jogador da história E aí, o que você acha? Me conta aí nos comentários E a gente se vê num próximo vídeo aqui no canal Tamo junto, falou!